Projeto Canções Inéditas Compositores Wallace Lima, Léo Gomes, intérprete Nanau Nascimento Uma questão de honra, letra minha, melodia de Léo Gomes e Flávio Bento Minha caixa postal em nada Do nosso quarto ao varanda Nada mais se encontra que lembre você A não ser a blusa com o seu nome que eu lhe dei Porque esqueceu do guarda-roupa onde abro a porta Como se fosse um portal a imaginar Revanche desse placar Te vencer é uma questão de honra Te puxou e derrubou Marcou um gol e ainda tirou onda Revanche desse placar Te vencer agora é uma questão de honra Tarde pra se arrepender Me roubou um gol e depois ainda tirou onda Guarda o seu nome como a marca Tatuagem que arde no peito mal cicatrizada Guarda o seu nome como a marca Como pode fazer tanto amor parecer confiança É, tá de novo me ligando na madrugada Pois é, tá de novo me ligando na madrugada Esqueceu no guarda-roupa onde abro a porta Como se fosse um portal a imaginar Revanche desse placar Te vencer é uma questão de honra Me puxou e derrubou Me puxou e derrubou Marcou o gol e ainda tirou onda Revanche desse placar Revanche desse placar Te vencer agora É uma questão de honra É, tá de novo me ligando na madrugada Te vencer agora é uma questão de honra Revanche desse placar Me roubou um gol e depois ainda tirou onda Guarda o seu nome como a marca Como pode fazer tanto amor parecer confiança Pois é, se duas piças revestido Minha caixa postal e nada Pois é Como pode fazer tanto amor parecer confiança Como pode fazer tanto amor parecer confiança